Gunnar Wingren teve uma origem simples na Suécia. No ano de seu nascimento, a Suécia experimentou uma série de dificuldades sociais e econômicas. Seus pais eram batistas e ensinaram seu filho na escola bíblica dominical. No ano de 1897, então com 18 anos de idade, Gunnar Wingren foi batizado em águas, ali na igreja batista, na Suécia. Após seu serviço militar, foi atraído para os Estados Unidos. Gunnar Wingren, pouco depois de terminado o curso no seminário batista sueco nos Estados Unidos, agora já em terras americanas, foi batizado com o Espírito Santo. Isso em 1909. Wingren é leitor de livros e possui uma brilhante capacidade intelectual. Ele já era bacharel em teologia, formado pelo Seminário Teológico da Universidade de Chicago em 1909. E a cópia do diploma dele encontra-se no Museu das Assembleias de Deus, no Rio de Janeiro.